Ah, me ajuda aí, como é que eu vou continuar usando um tênis desse aqui? Não, não, não dá mais, não dá mais, eu sou o único da escola que não tenho um tênis bike. Eu me nego, eu me nego, pronto, já sei. Eu não vou para a escola enquanto minha mãe não me der outro tênis, greve de escola de hoje em diante. Porque a gente tem que saber, tem condições, não dá assim não. Olá, está no ar mais um programa Se Ajude e Eu Te Ajudarei. Eu sou o doutor Auxílio, sempre trazendo uma luz para a sua vida. E hoje nós falaremos sobre algo que tem afetado a vida de muita gente, o consumismo. Nossa, meu, a minha irmã que precisava ver isso aí, ela come demais, ela é uma draca, assim, você vê. Hoje crianças e adolescentes têm sido influenciadas pelos meios de comunicação para serem adultos consumistas. Onde elas valem mais por aquilo que tem do que por aquilo que são. Ah, mas eu não caio nessa aí não, eu não sou consumista de jeito nenhum, meu. E a única coisa que eu quero, que eu preciso, é de um tênis. Eu sou o único que não tem esse tênis bike. Minha mãe não sabe o quanto que eu sofro, o quanto que eu sofro. E além de mais, esse tênis aí está na promoção, mas só 600 reais. Não, 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 não dá 600 não, é menos, é bem menos. Dá 599,90. Só isso que eu quero. Roupas e calçados caríssimos. Brinquedos que custam uma fortuna e depois ficam largados num canto. Pessoas que querem estar na moda, usar o que a galera usa. Mesmo que para isso os pais tenham que se atolar em dívidas. O que importa é comprar, 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 consumir, consumir, consumir. Mas o dinheiro não foi feito para gastar? Eu sou o único que não tem um tênis bike. E eu sofro tanto por causa disso. Os pais não entendem que isso é muito importante para mim. É uma questão de sobrevivência, meu. A sociedade quer impor que as pessoas sejam aquilo que na verdade elas não são. Aparentemente serem ricas para serem aceitas pelas outras pessoas. E acabam se esquecendo que o grande rei o todo poderoso nasceu em uma manjerona. Pobre, simples. As pessoas acham que a sua felicidade está nas riquezas. Está no poder, está no ter. E na verdade não é bem assim. Elas não serão felizes por aquilo que têm, mas sim por aquilo que são. Saquei, cara. Você está falando de Jesus, né? E de mim também. Jesus é o rei e eu sou esse cara que você falou. Eu sou egoísta, eu sei. Eu penso só em mim. Ai, nossa. Eu já amei tanto barraco por causa disso. Ai, eu estou bem feio na foto de casa. Me ajuda aí. A humildade é uma virtude que nos leva para o céu. Um coração pobre, um coração humilde, chega até o coração de Deus. A palavra nos diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá a graça aos pobres, aos pequenos, aos humildes. Meus queridos, nós nos preocupamos com tantas coisas como o ter. E nos esquecemos que o mais importante é ser. E nós somos filhos amados e queridos de Deus. Nunca nos esqueçamos disso. Bem, o nosso programa termina por aqui. Foi muito bom estar com você. E até o nosso próximo programa, onde nos encontraremos. Se ajude e eu te ajudo a ver. Ai, que coração já. A gente está atrasado. Ai, ai. Bom, meu telizinho, vamos lá. Até que você está bonitinho ainda. Cara, você está novo ainda. Até porque faz apenas um mês que eu ganhei você, né? E você pode me levar ainda para muitos lugares. Então, vamos nessa. Já está na hora da escola. A galera já deve estar toda lá. Meu fiel companheiro. Vamos nessa. Puh.